Essa operação acontece tanto aqui na capital federal, quanto em pelo menos outros quatro estados e visa coibir uma das maiores organizações criminosas do país. Eles agiam principalmente através das redes sociais, convencendo suas vítimas com um discurso enganoso, um falso discurso religioso, convencendo milhares de pessoas a investir suas economias em falsos títulos, em falsas operações financeiras e prometendo a elas um retorno financeiro inexistente, milionário. E a partir daí movimentavam milhões de reais. E eles falavam o que para essas vítimas? Que esse dinheiro que elas estavam investindo seria para uma empresa? Que elas teriam esse retorno, um valor multiplicado, triplicado? É, as quantias elas são surreais. Dependia, o valor inicial do aporte dependia de cada suspeito. Então, uma vítima com uma simples quantia de 25 reais, ela poderia auferir aí 100 milhões de centilhões de dólares. Então, assim, chega a ser inacreditável que pessoas caiam nesse golpe, mas considerando que eles usam esse falso discurso religioso, as vítimas acabam acreditando e mantendo esse golpe vivo. E o senhor disse que essa é uma das maiores organizações criminosas do país. Já tem um tempo, então, que vocês vêm fazendo essa investigação? A investigação aponta que a organização criminosa é numerosa, composta por pelo menos 200 pessoas já identificadas e teriam movimentado milhões de reais no curto espaço de cinco anos. Uma grande operação que teve várias vítimas aí, reféns, né, desses homens. A gente estima que sejam mais de 50 mil vítimas alcançadas tanto no Brasil quanto no exterior, tendo em vista que eles usam as redes sociais e as pessoas que moram fora do país também realizam esses investimentos.